Que a graça maravilhosa de Jesus esteja sobre sua vida. A vida é uma dádiva de Deus. Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Você e toda a sua casa. Atos 16, 28 e 31. No ano de 1983, descendo a rua Bom Pastor, na Tijuca, indo do Seminário do Sul para o Hospital Evangelico, onde fazia o curso de capelania hospitalar, deparei-me com uma cena chocante. Uma pequena aglomeração de pessoas olhava para cima, para o alto de um prédio, não muito grande, onde o homem estava no terraço ameaçando-se jogar. A polícia, os bombeiros e um psicólogo tentaram fazê-lo desistir do suicídio. Ninguém conseguia dissuadir o homem de pular lá de cima. Essas tentativas, todas, levaram muito tempo, o que deixou a multidão impaciente. E, lamentavelmente, muitos começaram a gritar, pula logo, resolve logo isso, pula. Por fim, o homem acabou pulando mesmo. Sua queda, graças a Deus, foi amortecida pelos fios, e logo que ele chegou ao chão, ele foi levado para o hospital, por uma ambulância. No outro dia, a notícia saiu no jornal, informando que ele sofreu apenas pequenas fraturas. E o motivo que o levou à tentativa de suicídio foi que estava desempregado, com muitas contas para pagar, e sem ter como sustentar a sua família. Destaco duas coisas aqui. Primeiro, o suicídio nunca é uma boa opção. Quando nós pensamos em solucionar os nossos problemas, o suicídio não é uma opção. Ele não soluciona. Ele causa mais dor, mais tragédia, mais tristezas. Por um momento, o carcereiro de Filipos achou que morrer era melhor para ele. O desespero o levou a pensar assim. Mas Paulo disse, não faça esse mal a si mesmo. E naquela mesma noite, não só ele, mas toda a sua família foi salva. Aquele homem que achava que o suicídio era a saída, encontrou a felicidade e a paz para toda a sua família. Jesus quer fazer o mesmo conosco. A vida é uma dádiva de Deus. Ele quer lhe dar vida e vida abundante. Há muitas pessoas que estão enfrentando depressão, divórcio, drogas, doenças incuráveis, dramas pessoais, crises financeiras, abandono, decepção amorosa, vazio existencial, culpa, complexo de inferioridade e tantos outros problemas. E elas acham que tirando a própria vida vai trazer alívio para a sua dor. Eu quero lhe dizer com toda convicção que existe um remédio eficaz. E esse remédio é Jesus. A angústia da alma tem solução. O tormento do coração tem saída. Jesus tira a nossa alma do cativeiro. Jesus traz paz e esperança para a nossa vida. Ele transforma vales em mananciais. Só ele preenche o vazio do nosso coração. Só nele você encontra alívio para a sua dor. E ele nos faz um convite. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu os aliviarei. Mateus 11, 29. Vá a ele como o carcereiro de Filipos, que foi e encontrou paz, alegria e felicidade para o seu coração e para a sua família. O segundo destaque que faço é sobre nossa impaciência e insensibilidade para com as pessoas que estão desesperadas. Aquela pequena multidão na Tijuca, em vez de clamar a Deus e incentivar o homem a não cometer o suicídio, gritava para ele pular logo. Precisamos ser mais amáveis e solidários com as pessoas que estão sofrendo. Nós não sabemos das pressões, lutas e tristezas que as pessoas estão enfrentando. Portanto, precisamos ser mais sensíveis a dor do nosso próximo, amando, orando, visitando e encorajando as pessoas. A vida abundante, a paz e o perdão em Cristo precisam ser compartilhados. Vamos orar? Senhor, socorre os aflitos, cansados, oprimidos, sobrecarregados, que na crise estão, no fundo do poço, que lá eles possam olhar para cima, para Jesus, que tem poder para aliviar e solucionar todas as nossas dores. Socorre cada um, Senhor, abençoa, que eles possam desfrutar da vida abundante que Jesus trouxe para nós. Oramos no nome precioso do nosso Salvador. Amém. Compartilhe essa mensagem com alguém. Deus te abençoe. Amém.